Música 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 Olá, bom dia, estou aqui Fresh para a Cinta Como sabem, eu saí da minha anterior equipa ingressei na moto áspera O senhor Fernando conseguiu pôr-me aqui uma moto numa semana fantástica Eu já tive a oportunidade de andar na moto e gostei imenso Agora, sei que não estou na minha melhor forma mas vou tentar tentar rodar aí nos 5 primeiros e ver se tudo corre bem Música 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 Música